Chegou a sorte O seu nome é posto Pois não, é Se você ler a história, você vai entender Que era uma oportunidade E um milhão disso acontecer Aleluia Porque naquela época só não existia Zacarias de sacerdote Não Mas da sua turma Ele foi o que foi elegido Para servir a Deus no tempo Eita, Deus que fala, aleluia Ele foi elegido Olha para mim Aí eu imagino missionária Quem está de fora olhando Dizendo assim Quem indicou Quem colocou ele lá Quem falou do seu nome Meu Deus Aleluia Eu fico imaginando o que está de fora dizendo Alguma coisa aconteceu Porque para chegar onde está A proposta foi boa Eita, Jesus É forte, meu Deus É forte A laia A subcante A nossa Para chegar onde está A única proposta teve Alguém de como Levante as mãos Levante as mãos Aleluia Porque quando você anda em sinceridade com Deus Oh, glórias Aleluia Não precisa ninguém falar do teu nome não Fala aí, Deus Amém, Jeová Deus pega teu nome e sopra na terra Oh, glórias Aleluia Aleluia Fica à vontade Espírito Santo Não, não precisa disso não Quem anda com sinceridade com Deus Não precisa de indicação Não precisa falar do seu nome Deus olhou para Jó Quando Satanás se apresentou E não foi Satanás que perguntou Olha Deus Tu vistes Tu vistes Tu vistes Tu vistes meu servo Tu viste a minha serva É sincero, é temente, é obediente Olha pra cá porque eu preciso liberar isso aqui Eita, glórias Sinceridade com Deus Ando em retidão com Deus Porque na hora que a sorte foi lançada Não foi o homem Foi Deus Foi sempre Ele É por causa dEle É por Ele Que chocos aqui nas pessoas Aleluia O Espírito Santo da verdade Fica que a casa é tua Espírito Santo É um casal Que na visão humana Eu tô falando humana Aparentemente está ruim Por que diabo levando Porque naquela época Se o filho não visse O pai tinha o direito De bater na porta E perguntar E a honra onde está É desse jeito Deus E se o pai e a família Tinha o direito missionário De bater na porta E perguntar Cadê o filho Imagina quem está E se o pai e a família